Olá meu nome é Francisco Chico e hoje quero mostrar como se desenvolve o som da gaita de folles ou bagpipe como se diz na América a partir aqui de cinco layers apenas cinco layers como se consegue construir o som de gaita de folles incluindo já o ronco para o vídeo ser pragmático vou aqui só mostrar as páginas com os layers antes de edição e depois mostro uma passagem rápida nas páginas já com a edição feita portanto aqui no primeiro layer está aqui o Kmap o layer 189 Read Pipe Basin portanto eu dentro já do som eu vou criar agora aqui new layer new layer 189 189 vamos ouvir o som temos então este layer primeiro layer e vamos agora ratificar aqui no Kmap está tudo normal no layer também no pitch tudo zero excepto que o level menos 6 db agora aqui no algoritmo temos algoritmo 1 e sem nada selecionado visto que o layer vem de fábrica vem no próprio teclado portanto portanto não há alterações nenhumas agora vou mostrar aqui no algoritmo o mesmo layer que está mantive o algoritmo 1 mas alterei esta parcela duas panorâmicas shaper vamos ver nesta aqui nesta tabela 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 3 só mais e aqui I pass ok portanto se eu editar aqui vou mostrar aqui no pitch menos 8 finalização mais 5 db e aqui menos 70 agora vamos verificar o que é menos 70 pronto pronto agora aqui está pronto agora aqui está pronto agora aqui está shape 2 estão a ver aqui conseguimos alterar um pouco o timbre e a ressonância aqui menos 7 db mas se quiserem um som mais agressivo aumenta-lhe os db's se quiserem mais um som mais fechado mais abafado diminuem os dbd's os db's tudo bem 1600 e aqui tudo normal vamos aqui verificar então no layer antes de edição vamos ver portanto está tudo zerado no algoritmo no algoritmo se verificarem está tudo enorme sem sem nada preenchido nas parcelas como veem por isso é que ele apresenta então sem nada agora vamos aqui ao dsp mode ao dsp mode ainda no layer sem estar editado e se formos a ver está tudo sem alteração alguma vou voltar ao layer que eu editei aqui podemos verificar que temos aqui já bastantes alterações aqui o search 2 eu selecionei o slide data e e zb control a clock 4 o que é que é isto? sim está normal mas se eu ao tocar levantar o slider vai fazer o vibrato estão a ver? e ele faz o vibrato depois aqui controlo a frequência do vibrato e os db's que eu quero no vibrato portanto aqui tudo bem aqui alterei a frequência não é? alterei escolhi a frequência que eu desejava certo LFO não alterei absolutamente nada apenas aqui no M-Pressor também alterei nos outros layers mas depois já mostro o porquê aqui tem um pouco de input a e b e na function é o resultado destes dois inputs eu quis a-b isto é fun função função dos dois canais que se pode se pode o fun recebe duas entradas dois canais um um acaba por ser independente do outro não é? aqui faz uma podes ter uma função que tu quiseres e aqui outra e aqui é o resultado final da junção dos dois canais fun e para além do fun temos quatro fun quatro funções todas elas diferentes posso dizer que é o único teclado a Cars Oil que é a única marca que tem este este modo de fun que é excelente na amplitude de envelope não alterei nada tudo zerado tudo a zero apenas aqui no fx nos efeitos no layer fx só porque eu só via neste layer meti assim o efeito número 8 Opera House posso não ficar tão seco aqui podia pôr ok agora vou mostrar então outro layer acho que vou já apagar o layer que eu criei aliás não vou vou agora aqui mostrar o segundo layer que eu tenho criado 166 vou aqui alterar o 6 o layer que eu criei para 166 também vamos ver o som isto está cá por ser um harmónico este é o layer então que eu acabei de criar que não está editado vamos verificar o painel tudo zero algoritmo zero se vamos ver está tudo normal sem alteração alguma sem edição sem edição alguma sem nada ok visto isto então agora vou o mesmo layer mas já editado aqui na página do Kmap alterei o timbre shift para menos 21 aqui apenas dividi fiz o split até onde eu queria apenas isso no pitch no pitch fiz aqui algumas alterações no pitch apenas aqui no fine menos 13 e aqui nos hertz mais 160 hertz isto porque isto eu tenho que desafinar ligeiramente o harmónico porque a própria gaita não é de afinação temperada logo aí depois ela tem que criar aqueles harmónicos e o suor mesmo desafinado propositado portanto eu desafinei aqui ligeiramente aqui no shape isto depois vai interferir aqui aqui é que está a interferência pronto vou retomar vou retomar vou repor assim a menos 70 ok aqui precisamente a mesma coisa já vos tinha mostrado 7 pronto alterei aqui a frequência também está tudo no ESP mode aqui está aqui é que houve a alteração aqui no search 1 meti amp-press mais mode-press ou mate-on ou seja pegar eu toco na tecla mas tive que escolher tive que selecionar no search 2 amp-press que é quando eu ataco na tecla com alguma força para para quê para ela pegar no som meio tom ou microtons que eu aqui selecionar se eu meter 0 não dá nada se eu meter por exemplo que eu tinha menos 100 estão a ver? e consoante aquilo que eu pressiono com mais ou menos força ou intensidade eu controlo o que eu quiser a ver? já tem que selecionar o grande presser On Pass Mode Ok Aqui apenas Mexi na panorâmica 32 Não alteri nada Elefeu nada Cá está Este efeito No Fan Mesma coisa No Layer anterior No Amplitude Envelopes Também não alteri nada E neste não usei efeito algum Certo Ok Este então é o Layer Inicial Portanto tudo bem Agora Vamos aqui O Layer 3 Visto que eu mantive O mesmo Layer Do Key Map Apenas Editei de maneira diferente Se formos a ver O Layer 2 Do Layer 3 Alterei aqui O Transpose E aqui O Timbre Shift Aqui também apenas No Split O Pitch Há Alterações Se verificarem Aqui também Algoritmo Mantive Aqui no DSP Mode Apenas mantive também Mais ou menos A mesma coisa Isto por causa do vibrato Neste Layer Eu retirei O M Presser O M Presser Para pegar no harmónico Abaixo da afinação Quase meio tom Não o fiz O Layer 4 Eu fiz o ronco Fiz o ronco E peguei No primeiro Layer Que eu mostrei inicialmente 189 O que é que eu fiz aqui Apenas mexido na frequência E no Pitch Baixei para 16 E aqui a frequência Baixei bastante E eu consigo Com som de intensidade Tirar vários Timbres Do ronco Aqui tem uma particularidade Que as Gaitas Falls Têm Que é Por exemplo Eu aqui na mão direita Neste Layer Não tenho nada Até posso mostrar Aqui No Split Vai só até Dó 3 C3 Portanto Vou tocar aqui O ronco Ou assim só E ao tocar Com a mão direita Na zona Na zona da mão direita Acontece isto Faz tipo um portamento Ou seja Quando eu estou a tocar Com a mão direita Sempre que eu No intervalo Das notas Em que eu não estou a tocar Na mão direita Ele automaticamente Vai para A tónica Que é Aqui o som do ronco Eu posso Exemplificar Faz uma ligação Sem corte Logo direto Entre A mão direita Que é O som da Gaita Na flauta E aqui Um ronco Ok Aqui No modo L Também Editei De maneira Que Que o modo L Faça o mesmo efeito Que eu faço Com a mão direita Quando pressiono Com força Ou seja Faz isto Agora não vou pressionar Com força E vou mexer No modo L E aqui também controlo Como eu quiser Pronto O modo L Tem esta função O slide A Como eu tinha Dito Tem a função De vibrato Agora vamos ouvir O som Final O resultado Descobrindo Tem a pan Tem a pan Tive Tem a pan Tem a pan Tem a pan Amém. Amém.